E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas. Já vamos buscar mais informações a respeito dessa criptomoeda que fez um pump na madrugada. Muitos amigos eufóricos com toda essa movimentação da E-Cash, amigos. Se você está posicionado junto a E-Cash e está estudando, já coloque em nossos comentários como você está vendo esta movimentação da E-Cash muito expressiva. Mercado ainda em queda e E-Cash então quer nadar contra a maré. Já começando esse vídeo para vocês, mostrando tudo o que está acontecendo neste dia, você já tem aqui comigo várias observações. Já começando pelo CoinMarketCap, onde você vê comigo aqui, parte de ranqueamento, já subimos aqui para a casa de número 52. MarketCap, aumento de 31.95%, parte de volume 3.173% de volume. Então o pessoal resolveu aqui negociar muita E-Cash, amigos. E aproveite e inscreva-se agora junto ao canal Ações e Moedas. Já deixe o seu like, já clique no sininho para que você seja notificado rapidamente quando postarmos nossos vídeos. E aproveite também, já compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, para que mais pessoas possam estar conhecendo a E-Cash, o XEC Token, tendo melhores possibilidades de estudo. Observando quais capitão moedas estão despontando junto ao mercado, tendo em vista também o seu risco retorno. Se faz jus à sua carteira, porque o canal de forma alguma recomenda a compra ou venda de qualquer ativo. Mas vamos passar para vocês conteúdo diário, para que você estude, observe as melhores possibilidades de rentabilizar também a sua carteira. Você tem comigo aqui, movimentação desse candle, 31.94%. Isso levando em consideração que a E-Cash já começou depois de toda essa amplitude, uma pequena correção junto a esse candle. Você tem também seu ticket 0.404884. Então movimentação muito forte, expressiva, veio junto a E-Cash. Já vou mostrar também parte gráfica, onde você vai ver aonde que ela já veio fazer essa movimentação, buscando topinhos anteriores. Você tem comigo aqui também, já fornecido pelo Coimart Cap, como estávamos junto a E-Cash na movimentação do diário. E de repente, você observa aqui, saiu da casa do 0.4037. E já veio então buscar o pico aqui, no 0.4061. Muita força nesse movimento. Vamos observar também, o que o pessoal vem falando pelo mundo a respeito de E-Cash. Junto a parte então, do chat do Coimart Cap, para que você já tenha novas possibilidades e observar o que o pessoal vem comentando. XEC, alguma fonte por que bombeia isso? A pessoa está com dúvida. Por que tanta força junto a essa criptomoeda? Outro amigo embaixo, XEC em 14 de setembro, fará inserção na rede principal. E esta é uma grande notícia. É o que já íamos comentar com você daqui a pouquinho. Então você já tem aí, gatilho, para o dia 14 de setembro próximo. Então pessoas já estão se antecipando, observando o que é interessante para elas. Junto a esse mundo das criptomoedas, que é muito volátil, porque é muita especulação. Então algumas pessoas já querem tomar mais risco, observando o que é interessante para a carteira delas. E você tem aqui também, parte de Twitter, onde já vem falando a respeito do que está acontecendo também, atualizações desse pessoal. E já tem até aqui, mencionado por eles, que vai ter novamente aqui, junto ao arroba Antônio Zegers, está realizando um workshop sobre a E-Cash Avalanche Staking, que vai ser realizado no arroba E-Cash Conferência Remotate. Então haverá também uma oportunidade para perguntas e respostas, para perguntas gerais, sobre como funciona o protocolo Avalanche da E-Cash. Assistiu o anterior, é bem legal que você pode estar aí, observando que o próprio pessoal, que está por trás de todo esse movimento, vem pautando a respeito do ecossistema, que vem logo mais sendo desenvolvido. Então você tem aí, como estar acompanhando de uma melhor maneira. E também já pegando parte gráfica, você vê comigo aqui, junto à parte da corretora Binance, primeiramente na parte do diário. Você estava aqui, observando, falei para vocês em vídeos anteriores, desse fundinho anterior que foi marcado. Observamos aqui também, outro ponto de nosso interesse, junto ao topinho anterior. Ela fez toda a movimentação de recompra, mercado novamente, fluxo do vendedor. Tentou aqui, fazer novo reteste junto a esse fundo, mas sem êxito. Trabalhou lateralizado. E agora então, você tem também observações abaixo de volume, que vinha só nesses pontos específicos, fazendo expressão. E agora então, observando já a especulação do dia 14 de setembro, já observamos aqui, muito fluxo comprador, já vindo fazer o primeiro teste, junto a esse topinho anterior, que é de nosso interesse. Então agora aqui, vamos aguardar movimentação, como é que será desenrolada, será que vem mais fluxo vendedor ou comprador? Nesse período, que a gente possa observar, se essa parte, novamente, do topinho anterior, será vencida o mais rápido. Então, claro, vocês sabem, não recomendamos de forma alguma, a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Mas vamos passar sempre bom conteúdo, para que você estude, se informe, do que é interessante ou não, no seu risco retorno. Então amigos, aqui também você tem, junto a parte da Binance, movimentação, na parte do diário, informada por eles, 33,74% no momento da gravação. Você observa, 0,404923. Então essa é uma observação rápida do que está acontecendo junto à E-Cast, já observando dia 14 de setembro. Então amigos, obrigado pela parceria de vocês, logo mais voltamos.